Estampas, estampas e muitas estampas. É isso que a gente vai conferir na primavera, no verão aí. E é claro que aqui na Infoco Moda já chegou muita coisa bacana e quem vai mostrar pra gente é a Fábio. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Nós estamos com o preview aí já começando. É verdade, né Fábio? Vamos começar com as novidades, cores novas, estampas novas. Isso que eu ia falar. Muita estampa, né Fábio? Muita. Esse verão promete. Muita estampa, tá? Nós estávamos falando agora ali com a Letícia, estampa tigresa, estampa floral, aí vai bem do gosto. Uma mistura de tudo isso e calça colorida mesmo, né? Mesmo. Muita cor nesse verão, tá? Nossa, vamos lá. Primavera. Olha só, e assim, o bacana é o gostoso do verão, da primavera, que é tudo muito soltinho, leve, gostoso, né Fábio? Isso, Thiago. E esse preview, olha, tem as cores mais fechadas, o azul marinho, que nem esse, já vem o floral, você pode jogar um blazerzinho colorido, fica super legal. Blazerzinho branco. No dia que tá meio, aquela meia estação ainda. Então, uma peça mais soltinha. Esses vestidos mais evazei, assim, que são soltos no quadril, você põe um cintinho aqui, estão super em alta, né Thiago? Verdade. E assim, a gente tá mostrando já esse preview de primavera, mas à noite ainda é friozinho. Isso, então todos eles dão uma ideia pra você jogar com alguma opção de meia estação, né? Meia estação, coloca alguma peça em cima. Claro, o vestido é uma peça legal. Olha só, isso aqui não chega a ser o chemise, porque na verdade a chemise é uma camisa, mas é a mesma quase proposta. Mesma proposta, né? O botãozinho dele vai até na cintura, Thiago, e essa amarração aqui fica bem legal, dá uma cinturada. É viscose? É viscose, tá? Um tecido mais leve. E fica super interessante esse decote aqui em cima, olha, que é um decote canoa, né? É, porque ele é todo... Não tem gola, né? Isso, é aberto. Uma manguinha japonesa, fica bem charmoso, tá? Gente, olha, é super bacana também essa peça. Olha só, hoje, como eu falei, estampa, 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 né, Fábio? Isso, nós optamos em mostrar, porque são as peças primeiras que estão chegando, mas agora promete mesmo muitas novidades no Enfoco Modo, tá? Olha que delícia que é isso! Show de bola, né? Ele tem uma parte de baixo, Thiago, que é um forrinho. É. Tá? Aqui só tá ele. Então, olha, é uma peça que pode jogar um cinto colorido, um dourado, vai fazer várias combinações. É poliéster, enfim, poliéster, mas tem um toque de cetim quase, não é? De cetim, isso. Olha... Não tem brilho, mas ele parece um cetim bem leve, né? Bem gostoso. Fica uma peça fantástica mesmo, tá? Também com essa golinha, né? Isso. E nós quisemos aproveitar, porque as peças são únicas, depois eu sei que já muda, já começa a trabalhar com outras peças de verão. Com alto verão mesmo, né? Isso, então já, já, essas peças são pra começar a colorir o guarda-roupa. Isso aqui é uma peça de cada? Exatamente. Não tem repetição, então tem que passar pra cá, por aqui, né? Olha só a próxima peça. E bastante peças, né, Fabi? A gente vai mostrar no editorial, continuam com essa telinha. Com a telinha, isso que eu quis mostrar. Agora, Thiago, essas blusinhas são ótimas. Faz falta no guarda-roupa a opção de blusinha mesmo, sabe? Põe as calças coloridas, joga a blusinha diferente. Então, essa opção a gente tem aqui na loja. Olha só, coloca uma calça azul, laranja, nossa... Todos os tons, né? Esse é o mesmo tecido daquele vestido que a gente mostrou anteriormente. Que parece, isso é setinho. Mais leve. E essa transparência dá um toque bem jovial. A Leva vai estar mostrando com uma calça verde bandeira, que é o verde que vai entrar super forte agora. É verdade. O esmeralda, né? Olha só, gente, são lindas as peças, né, Fabi? Lindas, lindas, tá? Então, assim, hoje a gente tá mostrando as opções. Claro que a gente tem outras. Recebe uma de cada, então, né, vai ter muitas outras opções, tá? É verdade. Olha só, essa aqui também... Essa é uma cor bem delicada, né? Ó, tem essa cor um pouquinho mais neutra, quem gosta, tem a estampa mais vibrante. Bem legal também. Então, eu quis mostrar, assim, é uma coleção mesmo de blusinhas que a gente tá recebendo. Tem de manguinha longa também, manga 3 quartos, né? A camisaria, olha que linda. Gente, olha só que peças bonitas. Né, uma camisa com uma manga 3 quartos, que você usa um monte agora, pra meia estação. Esse aqui é viscosa também. Esse é. Só no toque, eu tô sentindo, eu vou lá e colo e tá escrito viscosa mesmo. Ah, viu? Super prática, uma peça despojada também, né? Pode usar com as sapatilhas coloridas. Olha só, jovem bola. Linda essas cores aqui. Fica linda. Cores do verão, né, Fabi? Isso. Mas também tem a proposta do mais escuro, né? Um pouquinho. Isso, Thiago. Não deixa de ter também, quem goste, né? É. Agora, como é uma meia estação, então a gente já tá recebendo as calças coloridas lisas e as estampadas. Essa aqui é uma flare da Seik, que veio com a perna mais larga. Aham. Né, esse fundo mais escuro, que é super legal, porque facilita na combinação também. É verdade. Então, ela lembra um jeans estampado, assim, né? Linda essa calça. Coloca uma blusa vermelha, uma blusa, enfim, verde. Vai, vai com várias combinações, tá? Dá uma peça pra você ficar mais despojada, né? Mudar um pouco o guarda-roupa. É, é que, assim, as pessoas falam que tem que descombinar. Eu também acho que tem que descombinar. Mas eu, Thiago, acho que fica bonito algum tom, sobretom. Sempre. Uma peça que tenha algum detalhe, né? Eu acho que fica bonito. Fica bacana. Agora, também, eu tenho visto já em algumas lojas de calçado que já entraram com a coleção nova. É verdade. É, calçado laranja, pink. Então, você pode jogar um calçado mais forte, uma blusa off-white, clara. Isso, é verdade. Então, vai dando sempre um toque, isso que você falou. Um contraste que fica bonito. Combina e descombina. Isso mesmo. E, pra gente finalizar, tem esse... É o macacão, Fábio? Isso, Thiago. O macacão é uma peça-chave agora, tá? Pra essa coleção vai vir muito macaquinho também. É verdade. Aqui é longo, mas tem os curtos que vão vir bastante, né? Curtos, estampados, lisos. E esse pretinho eu quis mostrar porque é uma peça-chave. Todo mundo sempre me pede. Olha com renda. É uma peça bem legal pra você usar bastante, assim, né? É verdade. E, não sei, sabe o que eu acho que vai vir também? Jardinheira. Vai, vai trabalhar muito no jeans e em outros tecidos também, tá? Na sarja. Então, é mais ou menos nessa mesma proposta. O macacão, a jardinheira, com... Isso. Então, acho que... Pode apostar nisso que vai ser uma coisa bacana. Muito legal. Esse pretinho é legal também que é malha, né, Thiago? É, então... Não é quente demais, tá? Isso, é confortável, gostoso, né? Muito bem. Gente, ó, tem muita coisa bacana. Agora, um editorial pra vocês. Endereço e telefone, Fábio? Nosso endereço é Rua Souza Naves, em frente ao Correio Central. E o telefone é 3037-1400. Qualquer coisa, dá uma ligadinha que a gente tá à disposição. Muito bem. Um beijo pra depois e passo por aqui você também. Obrigado, Fábio. Obrigada a você. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.